O EP Hora de Acordar, você sabe quantos irmãos e irmãos você vendeu? Mano, eu não sei mais porque a gente vende até hoje, tá ligado? Eu lembro que, pra você ver a diferença também, quando a gente lançou, o Marechal falou pra mim mano, vamos colocar como meta aí vender essas mil cópias que foram as primeiras mil em seis meses, tá ligado? Tipo, você vê, né, mil cópias, parece pouco pro público que a gente tem hoje, seis meses parece muito tempo mas na época era tipo assim, ninguém, tá ligado? Se você contar que cinco mil pessoas ouviram a Nama de Branco, só que são cinco mil pessoas do Brasil inteiro e que está o mundo, tá ligado? Não são cinco mil pessoas do mesmo lugar, entendeu? Não é que eu vou ali no centro e essas cinco mil pessoas estão ali, então vai ser fácil de vender Só que a gente só descobriu isso assim depois que lançou, tá ligado? E aí a gente começou, ah, pode crer, essas cinco mil pessoas não são daqui de São Paulo São cinco mil pessoas de vários lugares que chegaram no São Então a gente, mano, fez mó corre, ia nas baladas tentar vender, tá ligado? O disco e vendia Outro dia, no ano passado, foi um cara no meu show e falou, mano, comprei o CD, hora de acordar na sua mão, lá no sintonia Falei, nossa, mano, esse dia foi sofrido, a gente entrou no sintonia, no maior febre, né, vamos vender o CD, sei lá, vendeu tipo cinco CD lá dentro, tá ligado? Ninguém da onda, não tava nem aí pra gente, tava tentando empurrar o CD nos outros ali por cinco conto Mas a gente fez, eu não queria colocar o CD na galeria, tinha mó viagem, mó bagulho, tipo, ah, os caras estão monopolizando o rap, tá ligado? Não vou fortalecer isso não, e tal, e aí depois que eu conheci, tá ligado? Entendi que a galeria é importante pra caramba pro rap, na real, em São Paulo e no Brasil inteiro Porque várias coisas são vendidas ali, tá ligado? Vários trampos de várias pessoas E aí eu acabei conhecendo o Vitor, que é o DJ Vitones, hoje em dia é meu parceiro, meu irmão E lá foi o primeiro lugar a vender o nosso CD, se não me engano E deu bastante força, vendeu bastante horas de acordar, eu acho também Mas, mano, eu não faço ideia, assim, eu acho que passou dos dez mil, eu não faço ideia Porque sempre que acaba, a gente faz mais Só que aí passou tanto tempo que a gente já não conta mais, tá ligado? Se a gente for mexer nos, se a gente for buscar ali nos, nos, nos históricos, nos registros de venda Com certeza vai ter esse valor, mas a gente nunca fez isso Até porque, tipo, nunca foi um bagulho de, ah, precisamos desses números aqui, tá ligado? Pra, tipo, pra conquistar as pessoas, assim, tipo, a gente nunca se prendeu tanto nisso Embora a gente tenha começado com aquela meta dos mil em seis meses E a gente conseguiu, tipo, ah, seis meses pra vender mil copies, conseguimos, não é? Aí, Marecha? Conseguimos E, tipo, a gente começou com essa meta, mas nunca foi um bagulho de, ah, precisamos contar quantos discos nós vendeu, tá ligado? Isso a gente conta pra gente que, esse é coisa de currículo, tá ligado? Não é um bagulho que impressiona nós, é um bagulho que impressiona os caras lá fora, tá ligado? Os outros quando vem perguntar, os jornalistas, aí nós olha, tá ligado? Porque isso aí, isso aqui é pra mostrar que nós não tá de brincadeira, tá ligado? Rap não tá brincando faz tempo, mas nunca foi um bagulho que emocionou a gente, tá ligado? O que emociona a gente é uma rima nova, foda, tá ligado? Esses bagulhos aí, é música, é arte Como foi gravar com Crioulo, Maquite Castro, Brau? Mano, é... Foi aula, né? Uma aula, tio Crioulo é um cara muito criativo, mano Eu entendo, eu entendo perfeitamente porque a música... Eu entendo perfeitamente porque o nome dele era Crioulo doido Porque, mano, o bicho não para de ter ideia, tá ligado? E entendo perfeitamente porque a música dele parou e a gente foi parar Parou não, né? Não parou ainda, continua ainda Porque ele tem muita ideia mesmo, sabe? Eu colei na casa dele, mano Na Homem do Mundo mesmo, eu colei na casa dele E comecei a mostrar umas batidas pra ele Mostrei até da Laranja Mecânica No começo eu queria que ele participasse da Laranja Mecânica Aí mostrando várias batidas Quando bateu na Homem do Mundo, ele falou Nossa, mano, peraí, essa aí Aí começou a improvisar uns bagulho lá Tá ligado? Ele falou, nossa, isso aqui tá foda, né? Eu falei, tá, mano Tava tipo assim Ah, não, mano É assim que você faz a música? Tipo, porque pra mim é tudo um processo até meio burocrático, tá ligado? Põe uma batida lá, escuta o bagulho Um milhão de vezes até ter uma ideia E depois eu vou pro caderno, sabe? Ele falou, não, mano Ele colocou o bagulho ali e começou a balbuciar Meio Jay-Z assim até Daqui a pouco ele já tava cantando o refrão Aí, vamos gravar Vamos gravar uma guia Quando ele sentou pra gravar o bagulho Putz, mano, já esqueci tudo Vamos inventar outro E começou, mano Aí nasceu o refrão da Homem do Mundo E ele gravou várias paradas Tipo assim, na música inteira Aí eu que peguei e recortei aquilo ali, tá ligado? E eu, tipo, meio que mapeei a música, né? Eu separei as coisas que ele tinha gravado Falei, não, isso aqui tá ótimo Isso aqui tá bom Isso aqui nem tanto Isso aqui não tem muito a ver com a ideia Porque primeiro ele falou, mano Essa ideia aí, mano É uma ideia meio que... Então, você tem alguma dica pros MCs que estão começando agora? Que estão batalhando? É... Mano, pra quem tá batalhando Eu acho que... Uma coisa muito importante de saber É que tipo, mano A sua cabeça é tipo um computador, tá ligado? E você não... Você não consegue fazer nada com o computador vazio também, tá ligado? Então você tem que achar suas formas de... De encher sua cabeça de informação Pra você se tornar um cara cada vez mais criativo Na batalha, nas rimas Pra não ficar um cara repetitivo também, tá ligado? É... Que acontece, mano Você tá fazendo improviso Um dia... Às vezes você tá mal Até sua saúde, mano O seu corpo, tá ligado? O bagulho influencia, mano Tá ligado? Tá tudo ligado Às vezes um dia você tá mal E você não consegue pensar direito Você não consegue pensar direito Você não consegue rimar bem, tá ligado? Então tudo... E a cabeça do MC de improviso, mano A MC de freestyle divide em vários pedaços É tipo uma pizza, tá ligado? E se tiver um pedaço zoado, mano Atrapalha os outros Então acho que é... Mano, sempre focar em... Em tentar ser criativo Em manter a cabeça cheia de coisa Cheia de conhecimento, cheia de informação, tá ligado? E fazer música também, sabe? Não importa... Tipo... Você sonha em seguir carreira como MC de batalha Beleza, tá ligado? Quer passar sua vida batalhando Com 40 anos Tá batalhando aí, tá ligado? É difícil, tá ligado? Porque sempre vai surgir alguém, sabe? E essa pessoa provavelmente vai te superar em algum momento Porque, mano, o futuro ele vem pra acabar superando o passado Lógico, dadas as devidas proporções Mas ele vem pra... Tipo... Pra repor, né? Não substituir Mas ele vem pra dar continuidade, mano É um ciclo, tá ligado? Então sempre vai aparecer um MC melhor Sempre vai aparecer um cara mais criativo Sempre vai aparecer um cara que rima de um jeito Que tem o flow mais rápido Ou mais lento, tá ligado? Os caras fazem o speed flow Vai aparecer o double speed flow, tá ligado? E uma hora vai ser assim, mano Uma hora vai aparecer um mano que mistura o bagulho com o funk E todo mundo vai achar Na batalha, aí todo mundo vai achar a par Tá ligado? Ele vai falar, mano, o bagulho é isso? Não sei, mano, o que pode acontecer Mas sempre vai aparecer Então, é tipo Você se preocupar em ser sempre um cara, tipo É... Que tá focado na evolução, tá ligado? Tipo, Mano Brown é o Mano Brown Porque ele tá focado na evolução dele sempre O Marechal é o Marechal porque ele é assim O GZ ao GZ porque ele é assim O Kendrick é o Kendrick porque ele é assim, mano Ser focado em evoluir Seja na música ou seja no freestyle, tá ligado? Mas tipo Um pedido aos MC's de freestyle é que façam música também, tá ligado? Numa dessas, né? Pode nascer o novo cara do rap nacional, sabe? Seu cara nunca escreveu e quando ele colocar o bagulho pra fora Ele vai sentir da vocação dele na escrita também Rachid, o nome Rachid saiu da onde? Rachid é um nome árabe, mano Significa justo, de fé verdadeira É... Na África significa guiado corretamente Nasceu de uma pesquisa, também era friamente Os caras me zoavam Principalmente o Leandro, né? O MC da... Me zoavam, falavam que eu tinha uma cara de árabe e tal Me chamavam de Raj do Johnny Quest, né? E... Aí eu... Tipo Abudo Simpson E aí eu falei Mano Eu era o Mosca Na época Só que Mosca era embaçado pra quem batalha, né mano? Um nome que já é uma piada pronta ali E até a plateia às vezes me zoava, tá ligado? É, tá moscando Tipo Então eu já subia lá com a autoestima lá embaixo da sola dos sapatos Tá ligado? Mas Eu achava que eu tinha que procurar um nome que Tivesse mais a ver com o tipo de música que eu queria fazer, tá ligado? Tipo O nome Mosca e a música Quando eu morrer, por exemplo Nem se conversa, tá ligado? Então eu achava que tinha que ser uma coisa que passasse mais a seriedade Que soasse bem E aí eu falei Ah mano, vou ter que pesquisar se eu sou o Mosca Esse é o que eu trouxe até aqui Eu vou ter que pesquisar um nome Por que não pesquisar um nome árabe? Quando eu comecei a pesquisar Mano, eu ficava louco Falava Mano, os melhores nomes do rap nacional Os caras já escolheu, tá ligado? Tipo Eu falava Marechal Mano o nome da hora Camal Mano os nomes loucos Os caras já escolheram todos os nomes da hora Aí eu encontrei o Rashid Depois eu escolhi que Rashid também é o nome do meio do comum Que é um rapper norte-americano que me inspira bastante também, tá ligado? Então Aí as coisas foram se encaixando Hoje em dia eu gosto bastante do Rashid Você tem uma relação boa com o público, né? Como que é isso? Eu tento ter pelo menos, tá ligado? Tipo Importante, mano O público É As pessoas que vão no show As pessoas que compram a camisa Compra o CD Ajuda a divulgar, tá ligado? É o público que meio que Acaba Tipo Levando o artista Pra lugares diferentes, tá ligado? Lugares melhores Lugares maiores Mas é o público que faz isso, tá ligado? Tipo Óbvio Se não tem a música do artista Não tem o público Mas é um ciclo, sabe? É preciso Aver esse reconhecimento, tá ligado? Do artista Para com o público dele Tipo Mano Quando o cara vai lá e olha O show do Rashid As pessoas cantando, tá ligado? O show cheio As pessoas cantando O cara fala Mano O público do cara é da hora, hein mano Também E é isso Eu tenho um orgulho quando as pessoas falam isso Porque Não foi fácil A gente falou aqui já na entrevista, tá ligado? Não foi fácil chegar Nesse monte de gente, tá ligado? Então eu valorizo muito E tento manter essa relação da hora Sabe? Seja nas redes sociais Tem gente que Nunca colou no show, tá ligado? Tem fã que fala com a gente há anos Mas a gente acabou nunca indo pra cidade da pessoa Mas a pessoa tá sempre em contato Então a gente sempre tenta manter uma parada assim Tipo Uma proximidade Com fã Com fã Até porque eu também sou fã de vários artistas, tá ligado? E tipo Eu passei muito tempo da minha vida sendo só fã Não sendo artista Então eu meio que imagino também O que seria da hora se o cara tivesse feito, né? Pô se o cara tivesse feito isso Ou um bagulho disso aqui E eu vejo vários outros artistas Que eu admiro também Mantendo a relação da hora com os fãs E eu fico feliz com isso Acho que é uma relação imprescindível assim E insubstituível, tá ligado? Lógico que não dá pra ter contato com todo mundo É muito difícil Mas eu sempre tento atender depois do show, mano Trocar ideia Responder nas redes sociais Sempre que possível, tá ligado? Eu tento fazer isso aí Vez ou outra a gente faz um bagulho na página Um face to face Um bagulho de perguntas e respostas Dá pra trocar umas ideias É importante, tá ligado? É importante isso Total Pra finalizar Tem como você mandar um freestyle pra nós? Ah, mano Freestyle eu já tomei coisa em tempo Lógico, lógico É, moleque Vamos lá, né? Fazer um freestyle é tipo Ah, faz um freestyle aí, Rashid Demorou É tipo, beleza Vamos falar de quê? É tipo treinamento do Rashid, tá ligado? Eu saio pra passear com meus cachorros E eu saio assim, tá ligado? Ah, Rashid aqui fazendo a improvisada Andando com os cachorros Fadu e Rakim na calçada No Lausanne Ontem até vi o enquadro Os caras lá parados Os PM tudo armados E mal encarados Olhando pros moleque bolados Tudo chateado E ninguém do lado Só eu passando ali Tipo, testemunha Mas aí, Rashid Guetta É tipo carne e unha Anda sempre lado a lado, moleque Dessa forma, eu digo sempre Não nasci pra ser step Por isso eu faço rap Por acreditar no crescimento Acreditar no nosso movimento Na nossa cultura Acreditar que é um sentimento E essa aura é pura, moleque No momento eu vou fazer no que eu mais gosto de fazer É rima pro meu público Ou seja, pra você Certo? Sem fazer sua cara feia Também fazemos as vezes Como na batalha da aldeia Você tá frente a frente com o seu adversário E ali não dá pra fazer cara de aniversário Você tem que ficar como? Brabão, boladão Mandar cada vez os versos mais pesadão E pra isso é preciso muita informação na cabeça E também coragem no coração Certeza de que seu talento é preciso Certeza que você vai vencer no improviso Moleque, você tem que ser do gueto e ser nerd Qual é o problema? Às vezes você ganha, às vezes você perde Não importa Eu já perdi várias batalhas nessa terra Mas tamo aí até hoje vencendo a guerra Tá me entendendo? É tipo o Sun Tzu Representamos Seja na Norte ou na Zona Sul Lausana ou Grajaú Ou seja lá em Miami Tipo o SP Funk e Sabota É meu enxame, moleque Sem dar vexame Esse é meu exame Na moral Valeu mesmo, rap nacional Valeu, mano É nóis, tio